BONITO BONITO Somos fomados da paquete Salve todos o meu nome é o Ant e sejam bem vindos a mais um vídeo É fixe falar assim articularmente com a boca Olha a pessoa que fala muito assim com a boca fechada não sabe o caralho Falem mais assim Abram mais a boca Enfim pessoal hoje estamos aqui para fazer um teste pessoal Um quiz Sabe o que é que é um quiz? Vamos ver Quiz é o nome de um jogo de questionários Que tem como objetivo fazer uma avaliação Dos conhecimentos sobre determinado assunto Por outras palavras Tem que adivinhar um teste É o que eu disse no inicio mas é só para dar tempo pessoal Após 10 minutos Por isso pessoal sem mais demoras vamos começar Can you tell the fake logos from the real ones? Eu sou um real one Eu sou um G Vamos começar Burger King Como é que é suposto eu saber um tem esta merda O brilho no hamburguer e este não tem Eu já comi no Burger King Os hamburgueres do Burger King e do Mac também Não tem este brilho portanto Não 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 pera pera é este o da esquerda Porque eles querem que tu penses que o hamburguer tem brilho à volta Eles são espertos Acertei Toma caralho eu percebo os meus logotipos meu Twitter Que é num deles o pássaro é mais magro Isto é uma indireta para mim É para eu identificar quem é que é mais gordo Qual é que é a diferença entre estes Eu não estou a perceber são iguais caralho Ah não é o bico A boca dele aqui é mais pequenina Uou caralho pessoal Eu errei porque era mais pequeno o bico Acho que o Twitter tem o bico Caralho Eu percebo ok eu uso muito o Twitter Especialmente para responder ao Zé Mas isso não importa ok Coca Cola Eu não sei mas todos me parecem Ah oh já descobri já descobri Já descobriram também pessoal Vocês são uns burros do caralho Olha a perna do Zé aqui e aqui Aqui dá para ver que foi desenhada com sei lá o que Desenharam aí com um marcador todo fudido Aqui não aqui está o verdadeiro logotipo da Coca Cola Eu sabia que estava certo Eu não precisava que o site me dissesse que estava certo Instagram Caralho fudeu Eu sei lá se a puta da câmera tem um tracinho ou não Como é que é suposto saber esta merda Acho que vou arriscar com este Sei lá Será que é batota se eu for ver o meu telemóvel como é que é o logotipo do Instagram Já vi já vi já fui é este Eu tinha direito a um chito ok pessoal Eu tinha direito a poder usar uma ajuda uma vez Provavelmente vou ser mais Mas Starbucks Ih como caralho eu estou a fudir eu não vou ao Starbucks meu A diferença é que tem pontos e aqui não tem Ok eu não faço a puta de ideia Se bem me lembro deve ser este Caralho ainda não falhei nenhum meu Temos quanto? 5 5 já foram 5 caralho Vamos para o sexto é este meu Obviamente a Levis não ia ter um... Isto é um que? Um dois três quatro Um quadragno? Eu ia dizer pentagono mas isto não tem nada a ver com pentagono ante caralho É o da direita não é? 6 pessoal 6 estamos quase meu Amazon qual é que é a diferença aqui Ah não pera pensava que vinha do A Mas não vem os dois do A Qual é que é a puta da diferença aqui meu? Isto é troll meu Tá igual meu Ai é seta Eles fazem esta merda de propósito Que é para tu vês tipo são iguais e ah vamos com o da direita NAAA Eu conheço o logotipo da Amazon eu faço muitas compras na Amazon Por favor patrocina-me Gastei farto de levar copyrights e amarelos E pois não dá para fazer vídeos meu Por isso Amazon por favor estamos ai pessoal Estamos ai Amazon Amazon Eu estou a dar muito o cu pessoal mas tem que ser Ai como caralho eu acho que borrou mesmo Estou a brincar eu não sou capaz de me cagar nas calças tão forte Eu acho que o verdadeiro logotipo é este Porque da Amazon eu conheço Não tem o espacinho este é o certo Estão a ver pessoal estão a ver quem é que percebe logotipos Quantos vídeos de logotipos é que eu tenho também Pai uns 30 Google Eu não sei as cores da Google meu Eu sei que o G é azul O O não sei Será que é este Ah Foi completamente random Mas eu lembro-me que a Google não tem um G verde O segundo G de Google não é verde Isso eu lembrava-me Muito fixe pessoal muito fixe Playboy Eu não sei eu não via playboy Isto não é da minha altura meu Quer dizer é é da minha altura mas não posso dizer isto em vídeo Porque family friend Qual é que é a diferença aqui é o É o laço não é a lingua é sei lá Estes não são iguais eu estou a tripar ou isto Ah foda-se a sério é o espaçamento entre o traço e o laço que é a diferença Será que é este Caralho estou 9 por 9 pessoal acertei 9 Estamos no último Pessoal estou fudido qual é que é Não sei qual é que é o logotipo da Nike meu Estou muito inclinado para este pessoal porque eu lembro-me de ter visto BITCH BITCH Ah Estou com muita vontade de cagar mas por vocês eu aguento até ao fim do vídeo pessoal Estão a ver a dedicação aqui Não se preocupem ainda há mais Ainda temos mais 24 logotipos Para tentar adivinhar o vídeo não acabou por aqui obviamente Vocês não me conhecem pessoal eu faço vídeos de 10 mil Oh aqui nós já viemos por este aqui portanto Eu lembro-me que o gui Foda-se agora é diferente Eu pensava que ia ser igual meu Qual é que é eu acho que é este Caralho Eu não estou a imaginar o último é da Google ser amarelo A Google não ia ser estúpida Qual destes é o logotipo real da BMW E eu sei não é que isto é estúpido para mim porque eu tenho um BMW Aquele flex Sabem que eu tenho que dar aquele flex Eu acho que é este caralho BITCH Tenho muito que cagar mas estou aqui a aguentar muito caralho Deixa ver pessoal estou a tentar empurrar para dentro Ah ok acho que aguento mais 10 minutos Acho que aguento Outra vez o logotipo do Starbucks Eu acho que é este Ok porque há bocado a estrela não era transparente e agora Pfff Logotipo da Shell What is the Shell logo? Eu acho que é o da esquerda porque este está muito feio e este faz mais sentido O que é que foi caralho? Agora pessoal é um desafio para vocês aí em casa Comentem qual é que... Foda-se comentam ou não pessoal Vejam mas é o vídeo Qual destes é o logotipo real da Apple? Quem escolher este deve ter um atraso mental Foda-se a Apple está em todo o lado meu Obviamente é este caralho Não é assim tão difícil meu Outra vez o logo do Burger King Ai é fudi agora Isto vem de onde realmente? Eu acho que... Eu já não me lembro meu Há bocado qual é que eu escolhi Estou fudido Ahn... E... Da esquerda? Foda-se? Não! Estava tão bem Estava bem tão bem caralho Não acredito meu Estava bem mesmo bem meu Olha só Vamo embora pessoal Vamo embora caralho Qual destes é o logotipo real da Microsoft? É foda soft Como é que é suposto eu saber quais é que são as cores dos quadrados meu É suposto nós olharmos bem para os logotipos Para só algum dia, imagina que o mundo depende de nós acertarmos estas perguntas, pessoal Um dia, vocês têm que decorar as cores dos quadrados da Microsoft, pessoal Por favor Eu acho que é o da direita Estou lá, pessoal, estou na zone, estou-me a sentir Domino's, gandas ou giz, pessoal Domino's também, pessoal Domino's, se quiserem, um gajo está aqui com muita pizza Vocês sabem, dá para ver Se quiserem Na verdade, este vídeo, pessoal, é só para eu conseguir chegar às marcas Para elas virem trabalhar comigo Por isso, ignorem Qual é que é o logotipo real da Domino's Pizza? Eu acho que é este, caralho Muita Domino's que eu já comi, meu Logotipo da NASA Eu acho que a NASA não tem um risco amarelo no meio do logotipo deles Acho que é branco É um risco branco no logotipo da NASA Agora só vou deixar isso aí O que é que será um fio branco no logotipo da NASA? Eu não sei, não há uma estrela Pensem mais além Vem do órgão reprodutor, mas... Qual destes é o logotipo real da LG? Foda-se, este não é difícil, meu Obviamente Caralho, também não sou burro, meu Outra vez o logo do Twitter E caralho, isto já não é o Twitter Isto já é a evolução do Twitter Isto já é o pássaro nível 2 do Twitter Ele bate 10 vezes mais rápidas asas, meu Calma Qual destes é o logotipo do KFC, meu? Eu sei lá, é suposto que é o... A diferença está na barba dele, nos dentes Ah, nos riscos Nos riscos do avental, pessoal Caralho Será que é este? Foda-se! Foda-se, cara! Foda-se! Eu não vou aguentar aqui a cagar para nada, meu Ai, eu tenho mesmo que ir, meu Eu estou aqui a morrer, meu Ai, foda-se! Porquê que eu bico a fente de gravar o vídeo, meu? Qual destes é o logotipo verdadeiro da Rolex? É verdade, eu ando a ver muitos Rolexes, pessoal Mas eu não me vou perder nisso, não se preocupem Um gajo não... Não liga a isso, ok? Logotipo da IBM Esta merda não é de computadores Eu lembro-me que antes ligava tipo portáteis E o caralho aparecia este logotipo Será que é este? Por favor, a sério Deem-me lá o mérito, meu Eu estou a tentar, estou a aguentar Estou a fazer tudo Muito provavelmente vou ter que pôr o vídeo em pausa Porque tenho mesmo, mesmo que ir Quem é que me deu uma vontade de cagar a meio do vídeo, meu? Qual destes é o logotipo? Foda-se! Nunca, nunca! Isto é o logotipo de MTV, sabem aonde, pessoal? Na África! Estou a brincar! John Deere Nunca vi este logotipo, meu Nunca vi Qual é que é a diferença? É o score Será que é? Foda-se A sério que o viado está com os cornos para a frente, meu? Se ele está a saltar Os cornos estão para trás Eles vão para a frente, caralho Imagina que ele vai contra uma parede Mata-se! Qual destes é o logotipo real da Pepsi? Eu lembro-me deste logotipo Porque há uma versão muito engraçada deste logotipo Que é É um gordo Que tem aqui um umbigo Estas são as calças E esta é a camisola dele Portanto, este é o logotipo real da Pepsi E eu vou mesmo ter que ir cagar agora, pessoal Por isso, eu já venho Eu vou deixar a gravar Que se foda Porque eu vou tentar ser rápido, ok? Até já! Eu não vos quero contar como é que foi, pessoal Estava muito fodido Onde é que eu ia, meu? Já estou todo molhado Estou todo fodido Mas, opa Um gajo, às vezes, tem que... Surge nos piores momentos E agora chegamos ao Uncle Ben Nós não temos Uncle Ben em Portugal O tio Ben está morto no Spider-Man, ok? É o único tio Ben que eu conheço Sei lá se a cor do laço dele é verde Ou a... Sei lá o que é isto Ele fica mais bonito assim Estão a ver? Obrigado, pessoal Obrigado pela confiança nos meus gostos O logotipo real da Lacoste Eu acho que não é este Eu acho que o corcudilo da Lacoste Não está vestido de pequenas setinhas Eu acho que é este Ah... Se tivesse errado, estava muito fodido O real logotipo da Pizza Hut Eu acho que é este, né? Pizza Hut tem amarelo embaixo E isto aqui... Eu nem sabia que a pintinha do i era verde Pensava que era branco Mas já deve ser este Estão a ver, pessoal? Se calhar vou cagar de novo Isto está muito fácil Qual destes é que é o logotipo da Adidas? Hummm... Olha aqui O da direita Peraí, parece que são dois sapatos Parece que são dois sapatos e a pessoa está assim com as pernas Estou a ver tipo Vocês não conseguem ver Mas estou com os pés assim para os lados Parece muito, meu Caralho! O logotipo da Adidas é um sapato! O que? É este, obviamente Mas eu não Pensei que tipo Ah, era só tipo Traços Estás a ver? Tipo, olha Não sabemos que logotipo devemos usar Desenhei três traços Um bocado tortos para a esquerda Está aí o logotipo Mas não! É um sapato! Qual destes é que é o logotipo da Subway? Fudeu? Eu acho que o A é amarelo Ou não? Pessoal que trabalhem na Subway Ajudem-me! Por favor! Eu acho que é o da... Di... Esqui... Eu vou à mesma com este Ah, caralho! Sabia! Vocês sabem quando sentem aquele tipo É este Eu foquei-me na zona E consegui, pessoal Vocês também conseguem, pessoal Por apenas 20 euros Podem comprar o pack do Ante Para se concentrarem Qual destes é o logotipo real da HP? Caralho Eu lembro-me do logotipo ser assim Mas este também faz sentido Eu tenho medo Eu acho que vou errar Já me sinto mais leve e tudo, meu Foi por ter ido cagar Qual é o logotipo real do Instagram? Não é nenhum destes, amigos Vocês estão desatualizados Vocês não sabem o que andam a fazer Mas eu acho que é o da esquerda Ou da direita? Onde é que está o meu telemóvel? Deixa eu na casa de banho NÃO! Não posso ir ao Google no PC No telemóvel, tipo... Mas aqui não Ah... Ok Eu vou optar É muito fudei Como é que um pontinho altera tanto um logotipo, meu? Eu vou com o da... AAC SAA meng Foda-se Eu sabia Sabia que era o da esquerda, meu Porque é que não fui com o da esquerda, meu? Tô aqui cagado Pronto pessoal acho que acabou Consegui 19 de 24 Consegui melhor que 46% das pessoas Foda-se consegui melhor que 46% das pessoas Foda-se onde é que eu errei Errei o do Instagram mas esse não conta Ok esse foda-se Da HP acertei Subway, Adidas, Pisat, Lacoste, Ben, Pepsi Errei um Este é o segundo Três, quatro, cinco Ah caralho como é que eu não acertei o do Burger King meu Tô sempre pra ir lá caralho Bom pessoal acho que a gravação parou a meio Desculpem Qualquer das formas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se sim deixem like, comentem o que acharam Essas cenas todas Se querem mais vídeos deste tipo onde um gajo faz um quiz Sobre merdas aleatórias deixem like também Eu diverti-me muito E é isso pessoal o meu nome é Wendt e eu vejo na próxima Peace Tchau 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 Tchau